Boa tarde a todos, quem fala aqui é o Zé do Povo, hoje eu estou aqui no bairro Promorar do Campo Belo mostrar para vocês como é que está a situação aqui, o descaso que a prefeitura faz para os moradores tiraram o campo lá da praça central do Promorar, jogaram aqui para o canto e abandonaram como vocês verem, esse mato aqui até uns dias atrás ainda estava muito alto dentro do chão mas olha só, está praticamente um começo já de um lixão aqui, e a prefeitura nada faz não bota uma caçamba para os moradores jogarem seus entulhos, não cuida do campo olha o tanto de criança que tem, uma área de vazio dessa enorme e sem cuidado esse terreno aqui também, segundo os moradores, é da prefeitura, tem que ficar sem cuidado então assim, tem espaço sobrando para a prefeitura poder fazer uma área de lazer para os moradores e para as crianças também, hoje a gente sabe que a criminalidade está abraçando muito e isso aqui é uma promessa de alguns candidatos que são base do governo e não olha para cá na rua deles estão asfaltadas, está bonitinho, está limpinho e aqui está esse descaso então prefeitura, vamos ver se dá uma atenção aqui para o bairro do Promorar para ficar todos com Deus aí, estamos juntos 해�에서는 fazer o bairro do branco e a gente sim, estamos juntos não são visiteços vamos lá, vamos lá 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 vamos lá